Hoje é dia de mais uma caixa de até 50 dólares e eu já expliquei pra vocês, eu tenho um amigo meu que entra na minha conta e ele tá autorizado a fazer uma compra de até 50 dólares e eu só vou ver depois que chega aqui e nós vamos descobrir juntos o que é que veio e se valeu a pena inclusive eu fiz uma playlist com lotes de até 50 dólares antes era 50 dólares, mas agora ficou até 50 dólares que se for menos dá pra fazer mais vídeos pra vocês e também não vai estourar meu orçamento essa caixa veio bem pesada, eu imagino que sejam jogos e geralmente deve ser em CD, porque jogos em CD pesam mais e cabem mais também ele também veio com selinho de frágil, esse selinho aqui que eu sempre falo pra vocês que o correio coloca quando vem algo frágil será que é frágil mesmo? vamos ver o que tem dentro, eu tô curioso, vamos abrir mais jogos de PS2, vocês viram no último vídeo que eu cansei de abrir jogos de PS2 eu não ligo dele comprar jogos de PS2, mas o último lote de jogos de PS2 que ele me mandou foi bem barato, foram 159 jogos por 11 dólares, mas veio muita coisa estranha muita coisa... cara, um lixo de jogo esse aqui veio menos, será que ele me trouxe alguma coisa melhor? então vamos ver quais os jogos de PS2 que veio aqui bom, veio menos de 159, que a caixa é menor né mas será que veio jogo bom? vamos descobrir Orochi esse aqui é um jogo bem baratinho ele tá completinho aqui Shinsengoku Mushou 4 no lote anterior veio vários 1, 2, 3 e agora tem o 4 também também tá completo Sengoku Mushou, esse aqui é uma capinha diferente, mas é 1 também tá completinho um jogo de Gundam, também tá completinho uma coisa que eu vou dizer pra vocês é que esse lote aqui, ele tá bem zeradinho comparado com aquele outro que a gente pegou e abriu no outro vídeo esse aqui os jogos estão parecendo novos Initial D, eu tenho esse jogo aqui, mas esse aqui é o PS2 The Best é a segunda edição, a segunda edição eu não tenho mesmo completinho, com manual jogo que vocês gostam bastante, tem que trazer vídeo pro canal aqui desse jogo Drive to Survive legal hein, que legal, veio o jogo e o manual realmente estão vindo com jogos com mais qualidade nesse lote estou surpreso, mas também o valor deve ser um pouquinho maior desse lote só por esses jogos que vieram já dá pra perceber que o lote é um pouquinho melhor também pela conservação deles, eles estão muito bem conservados e novinhos jogo aqui que eu não sei qual que é, vocês me falem aí nos comentários todos os jogos muito bem conservados e com manual zerado hein esse Gundam aqui também veio bastante no outro lote cara, tudo zero, tudo zero Shin Sangoku Mushou 2, perfeito outro jogo da série Gundam, todos sem comentários aqui, estão em perfeito estado Dream Action Super Hit Disque 2 aqui veio com cartão resposta até tá filézinho, deixa eu tirar aqui pra vocês verem fotinho do manual jogo da Konami e capa bem bonita hein Gensô Suikoden 4, caixinha transparente, muito bonito Guilty Gear X, completo, minha gente, completo Guilty Gear X, já tô preocupado, esse lote deve ter sido muito caro Tale of Ebs, da Nanco cara, o manual desse jogo aqui tem que tá aqui porque é um manual muito grandinho e ele explica bem do jogo tá aqui o manual olha só a grossura desse manual gente, olha só a grossura desse manual sensacional, sensacional esse jogo eu também não sei qual que é, mas cara, os jogos que vieram, vieram perfeitos esse Durg Cerberus também veio no outro lote, mas veio sem manual Opa, caiu aqui, ou acho que ele não vem com manual mesmo, ele só vem com esses papéis aqui, deve ser, mas tá, filézinho, filézinho jogo de beisebol da Konami também, nem preciso falar, ó parece que saiu da loja lá nos anos 2000 Winning Eleven 10, também veio uns 10 Winning Eleven 10 no outro lote esse aqui é o primeiro que não vem com manual Dragon Quest 8, manual e o jogo Final Fantasy 11 Online, esse aqui também só veio o jogo Kingdom Hearts, completinho, completinho Gundam Generation Spirits, também tá completinho esse lote veio com bastante qualidade se vocês viram o vídeo anterior do outro lote, de Playstation 2, né veio muitos jogos que só vieram a capinha e veio muito jogo Luzi também, Gundam Generation Wars também, perfeitinho vocês me falem também quais jogos que valeram a pena tem também uma edição especial aqui desse joguinho eu tenho várias edições especiais de jogos de Playstation 2 só que são jogos que eu não conheço olha só, veio o jogo, provavelmente tá tudo completo tá completinho aqui dentro, ó tem isso aqui, o que será que é isso aqui? é um CD, provavelmente CD de música do jogo bem bonita as artes, né vocês não acham? é bem bonito Winning Eleven 5, bem completinho Winning Eleven 2009, já comece, olha sem comentários, esse lote aqui está perfeito todos os jogos em estado de novo outro clássico aqui, Okami eu tô muito feliz porque o outro Okami ele veio, mas não veio tão bonito quanto esse aqui, até agora, pelos históricos de jogos que vieram nesse lote, esse Okami tem tudo pra estar perfeito aqui dentro, olha isso, cara, o manual está zeradinho obra de arte em forma de jogo Okami Gran Turismo 4 The Drive of Your Life não tem nem o que dizer, não tem nem dobras, ó o manual, parece que nem foi tirado aqui da caixinha outro clássico Dragon Quest 8 também tá filézinho, ó Scramble Command, tá filézinho tô colocando aqui, tô vendo a hora que isso aqui vai cair esse joguinho aqui, eu não sei o que é, mas... muito filé Ridge Racer 5 massa, hein? zerado com manual Baseball Final League, também, ó, tá filézinho jogos aqui, eu estou abismado, parece que eram de uma coleção particular mas também eu fico na dúvida porque tem jogos repetidos, né? esse jogo aqui do McDonald's tem o Apescape e o Papadrapa não sei se esse jogo aqui é do McDonald's mesmo outro jogo de beisebol bonitão aqui de 2006 nossa, mas que que tem um manual tão grosso desse pra um jogo de beisebol? a capa aqui dá chama atenção, hein? Project Minerva só veio o jogo, infelizmente não veio o manual esse aqui até eu tô gostando de ver porque tem uns joguinhos bons Minanogolf 3 tá filézinho também outro jogo que parece interessante Max Meat Ranjin parece um jogo de mechas tá completinho também aqui, ó, Radime no Ipo já falei pra vocês que é, recomendo demais esse anime tá aqui, ó, jogo e manual jogo de beisebol, mas parece um jogo de beisebol bem retrô, né? também o manual e o jogo jogo de futebol, completo manual, cartão de resposta e tudo que tem direito jogo da SEGA lá de manager de futebol aqui não sei, assim, ele parece que tem outra capa ele é diferente daqueles outros que a gente viu mas é 2004 também, não sei o mesmo jogo, só que o 3 o CD parece com uma bola Winning Eleven 9, ó, já tá ficando ruim o jogo que estava lá atrás o cara deixou o jogo bom aqui pra gente ver primeiro tá aqui, falta o manual falei, ó, falei, ó agora tá vindo as tranqueiras Winning Eleven 6 aqui, ó, com o manual olha, seguidos vários jogos da série Gundam você vê aqui, ó eu até achei que era o mesmo jogo porque, ó, tava tudo meio que escrito junto aqui então, deve ser tudo mais ou menos igual e tá, e tão todos pesadinhos então, provavelmente, vieram todos com o manual Gran Turismo 3 completinho também Gran Turismo 4 esse aqui, eu tenho vários desde aqui, sempre num lote vem o Gran Turismo 4 desse jeitinho aqui com o manual e a... esse manual grossinho aqui e o jogo aqui dentro olha isso Onimusha 2 já tenho aqui 1 e o 3 faltam 2 infelizmente, só veio o jogo aqui faltou o manual Winning Eleven 2010 com o Messi e o Fernando Torres na capa e a seleção japonesa no fundo tá filezinho se dê bonito, hein Winning Eleven 6 também completinho Winning Eleven 5 Final Evolution também Professional Baseball Spirits da Konami é o 5, né esqueci de falar e olha Front Mission legal a contra capa também olha que bonito veio aqui, ó completinho manual e CD livreto aqui, ó do Winning Eleven 10 outro Minano Golf 3 nem mostrei pra você ainda mas também esse aqui já apareceu umas 20 vezes no canal isso que eu fico achando que não é de uma pessoa porque tem muito jogo repetido, né não é possível que uma pessoa tenha jogos repetidos isso vem a dizer que é de uma loja mas uma loja que cuidou bem dos joguinhos Bassara capa bonita também ó que legal manual e o jogo Final Fantasy X 2 tá aqui Kingdom Hearts 2 também tá filezinho outro jogo da série Ganda também aqui dificilmente um jogo desse aqui vem sem manual outro Generation Wars também foca também, ó com manual Generation Spirits outro também outro jogo Ganda olha que capinha bonita, hein isso aqui é duplo CD duplo né disco duplo, né e olha outra ilustração aqui massa pra caramba outro Star Ocean legal pra caramba essa capinha meio que transparente Kingdom Hearts Final Remix também tem dois DVDs porque são dois jogos né One Piece Grand Battle 3 flatinho Canvas 2 jogo de paquera aí ó quem pergunta isso aqui faz sucesso Metal Gear 2 Substance Zero Zero bala olha tá até brilhando Final Fantasy XII também outro Kingdom Hearts 2 também tá filezinho ó ele já ia falar não tem jogo de corrida de cavalo mas ó penúltimo jogo jogo de corrida de cavalo e esses aqui não vem esses aqui vem completo não tem jeito e vamos para o último jogo Cool Decept 2 da Sega ó olha o tamanho do manual da criança vamos ver quanto é que foi esses jogos bom esse lote vocês perceberam que ele foi bem melhor que o anterior de Playstation 2 tem jogos bem legais e jogos até que são meio carinhos de achar mas eu não acho por exemplo que vale 30 dólares o preço ideal para esse lote seria 20 dólares no lote veio 77 jogos as condições dos jogos são bem melhores que o outro lote e também todos vieram limpinhos no estado de novo vamos descobrir quanto que foi aqui ó a gente vê que foram 21 dólares eu achei que valeu a pena mas e você o que você achou? você acha que valeu a pena? gostou dos jogos que vieram? comenta aí quais jogos que são bons e eu deixei passar ah e não se esquece me segue lá no Twitter e no Instagram arroba Vitor e Sui no Twitter é o melhor lugar para a gente poder conversar e no Instagram eu posto itens que eu ainda não postei aqui no canal então me segue lá arroba Vitor e Sui Instagram e Twitter eu sou o Sui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais podia vir com o manual aquele Onimusha 2 mas tá bom e aí e aí